Oi gente, vamos começar a fazer a calçada e vamos terminar lá dentro também. E a gente fica sem fazer a calçada, depois a prefeitura vem e multa a gente, né? Então, vamos preparar logo isso aí. O Ricardo tá tirando o nível, já tá fazendo as demarcações até onde vai, que a nossa casa tem 5 de frente. Então, ele tá tirando o nível. Daqui a pouco eu mostro mais. Então, gente, desculpa o áudio, é porque se tava ventando bastante, então tava fazendo um barulho chato e não ia ficar legal na gravação. Aí eu tô ajudando o Ricardo a encher os baldes pra gente preparar a primeira macera. São dois carrinhos de areia, um de pedra e um saco de cimento. Aí eu tava ajudando ele a encher, né? Pra descansar, revezar, né? Porque mexer massa e pegar esses baldes aí é pesado. Ainda mais que a nossa carriola tava com o pneu furado, aí tivemos que encher na base do balde. Foi no muque. Tá bom? Tá bom? Paracadão. Abre a massa, abre a areia. Se dá pra malhar. Ali não encheve, hein? Tá, tá bom? Não, aqui está. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora está só alivando. Acho que só vai dar para fazer essa parte de hoje. Daqui para cá. A gente começou um pouco tarde, né? Quase meio dia. Agora amanhã a gente pega a partir das oito, sete da manhã. Olha aí, pessoas. Trabalho é pesado, hein? É pesado. Quando o pedreiro cobrar um valor, está valendo. Vale? Pague. Porque o negócio... Ó, vou ter que tomar um Dorflex. Vou ter que tomar um Diclofenac. E vou ter que dormir assim que anoitecer. Para amanhã estar pronta para a próxima. Porque a gente vai fazer só até aqui onde termina a tela. Mas, na verdade, a gente tem que fazer até lá, ó. Então, aqui a gente vai fazer em um outro momento. Porque é pauleira. Não dá para fazer tudo no mesmo dia só, não. Uma pessoa só. Três, né? Eu, o Ricardo e minha mãe. Mas, mesmo assim. Olha aqui. Ainda tem esse restante para pôr. E fechou. Vou tomar um banho e vou descansar. São quase cinco horas da tarde. Aí a gente vai fechar aqui, ó. Vai colocar um sarrafo aqui. Vai fechar para continuar amanhã. Hoje, fim do. É uma bagunça que fica. Olha aí, pessoal. O Ricardo já bateu o nível. Está fazendo. Falta só essa parte para fazer. Deixa eu mirar daqui de fora. Olha só o que os cachorros fizeram na calçada. Ai, ai. Tem jeito, não. Ai, falta essa parte aqui, ó. Acho que falta aqui um metro e meio de largura aí. Olha aí. Tá show, né? Para tirar aquele barrerê suportável que suja toda a casa, né? E também para o pessoal poder andar na calçada, né? Se não, a prefeitura vem, ó. E creu na gente. Aí, espalhamos o restante das pedras aqui. Para também fazer a continuação desse... O término da garagem. Aqui é a garagem. E também vamos encher aquela coluna ali. E aí, eu tirei as minhas plantinhas dos lugares. Meus dois fiinhos. Eu amo meus fiinhos. Amo todos, né? Mas eu amo mais. Aí, fica assim. Aqui, eu vou fazer a moldura da janela. De todas as janelas da minha casa eu vou fazer. E eu vou mostrar para vocês. E por enquanto tá assim. Aqui é as telhas das coberturas. Lembra que eu mostrei para vocês que o vento derrubou minha tenda? Causou um estrago lá atrás. Agora, a gente resolveu fazer a cobertura. Graças ao Pai Celestial. Daqui a pouco eu mostro mais, gente. Até mais. Olha aí, pessoal. O que eu vou pôr aqui? Meu fiinho. Vai ficar bonito, não vai? Olha aí. Nós vamos pintar de branco a fachada da casa. E vamos deixar o fiinho ali. E minha mãe tá querendo pôr uma lixeira aqui. Mas eu tô pensando. Porque, na verdade, eu queria colocar um cano daquele aqui. Mas ela tá querendo pôr uma lixeira. Vamos ver. Se a grana der, a gente faz. Porque vai encomendar. É a lixeira de praia. É aqui a lixeira de praia, vida. Olha o buraco, gente. Chega, tá chegando a água. Ué. Já tá na água. Dá pra fazer um pocinho, hein? Um pocinho artesanal aí, ó. Plantar o... Cofeiro. Fiiiinho. Tchau. Oi gente, olha aqui, preparado, porque como vai jogar o concreto aqui, então tem que deixar o espaço, né, bem bonitinho, prontinho pra receber a concretagem e não prejudicar fininho, né, fininho agora vai desenvolver. Será que ano que vem nós até já tá comendo pouco dele? Olha aí, vou pintar tudo isso, pintar o portão, tá sujo, né, porque a gente pisa aqui, pisa ali, pisa aqui, pisa ali, pisa assim. Olha aí, pessoas. Tá ficando show, né? Deixa aí no comentário se vocês estão gostando ou não. Se é novo aqui no canal, se inscreve, compartilha e não esquece de deixar o like. Beijo, até mais. Vamos começar. Segundo dia. Olha aí. Já pra começar a fazer aqui. Vai ficar show, né, pessoal? Pessoal, deixa aí nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, sim ou não. A gente deixou o cimento coberto aqui atrás, porque chovendo, né, ó, piso todo molhado, chovendo, a gente vai estragar o cimento, né? Então, aí o Ricardo colocou aqui debaixo. Fora outros cacarecos. Igual aquele mesmo de quando abre o fogão pra assar alguma coisa e tem um monte de bascoio dentro do fogão. Ai, ai. Cuidado que ela trinca bem no meio, viu? É pesado. Assim mesmo. O próximo a gente pega junto. Esqueceu de colocar a bota? A bota é do número certo e mesmo assim... Não vamos pôr lixeira, não. É melhor o cano mesmo. Por que a gente quer pôr esse cano, olha ele ali, quer pôr o cano aqui? Porque, veja só, aqui é a calçada da minha tia. Geralmente, os carros, quando vêm pra subir nas calçadas vizinhas, eles fazem isso aqui, ó. Beirar, estacionar nas calçadas. Então, a gente vai pôr aqui, fazer igual ali, ó. Só que a gente não precisa colocar um no meio, porque a gente já tem o coqueiro aqui, né? Ai, vamos colocar só esse. Vai ficar lindo. Daqui a pouco eu mostro mais. Beijo! Carda é perfeccionista. Olha isso aí, gente. Consegue ficar longe de mim, né? Nós vamos arrumar aqui, porque a gente vai iniciar o término da garagem, lembra? Só pra passar esse pedacinho aqui. Nós vamos fazer também. Encher a coluna, tudo. Não sei se vai dar pra colocar tudo nesse vídeo, né? Porque se o vídeo fica muito longo, o povo não gosta. E a gente faz o que o povo gosta. Deixem um like, compartilhe com amigos e familiares. Se é novo aqui no canal, se inscreve, gente. Ajuda o nosso canal a crescer. Beijo, até mais. Pronto, gente. Olha aí. Coisa linda. Acabamos. Olha aí, pessoal. Agora o Ricardo tá limpando aqui pra esse restante de massa. E lá pra dentro, ó. Tá vendo? Ai, glória. Aleluia. Ai, ai. Daqui a pouco eu mostro fazendo lá dentro. Aquela massa que sobrou lá fora, a gente jogou aqui pra dar uma sarrafiada, porque daqui a pouco o Ricardo vai trabalhar, já são duas horas da tarde. Então ele vai almoçar, vai descansar um pouco pra ir trabalhar. Aí amanhã, terceiro dia, eu mostro, continuo mostrando pra vocês. Até mais, pessoal. Tchau.